Olá seja bem-vindo eu vou te mostrar três sites de fotos e vídeos tem direitos autorais então fique aí no vídeo até o final porque o último é diferente o primeiro deles é o pixel é um site aonde você vai encontrar fotos e vídeos Olha só mais de 44 mil fotos mais de 17 mil vídeos e aqui de alguns usuários que postam a quando você clicar numa foto você vai observar que aqui vai ter algumas opções disponível para uso gratuito aí você clica aqui para saber o que é permitido todas as fotos e vídeos do pixel podem ser usados de formas gratuitas a citação de crédito não é obrigatória os créditos para os fotógrafos e para o pixel não são obrigatórios mas são apreciados você pode modificar as fotos e vídeos do pixel seja criativo e passa a edição que quiser então você pode simplesmente usar as fotos à vontade se você quiser dar o crédito para o autor da foto a pessoa vai agradecer né e para você conhecer melhor o site você vai encontrar no site por exemplo pixel eu tô aqui aqui eu tenho um vídeo vídeo né tem umas imagens eu vou clicar nessa imagem aqui posso clicar em baixar eu vou fazer o download para o meu computador selecionando no qual que eu quero salvar aqui você vê o crédito do criador da foto tá e se você quiser mudar de formato deixa eu colocar aqui computador uma pesquisa aqui fazer uma pesquisa computador aqui você vai ter palavras semelhantes e se quiser mudar de tamanho você pode mudar aqui aqui orientação eu quero fotos em horizontal você clica aqui eu quero mudar a cor eu quero fotos mais então de roxo você seleciona aqui ela vai mostrar fotos mais daquele tom né e é muito bom esse site é bem famoso bem conhecido muita gente baixa foto deles tá o outro que eu uso muito tá até aqui ó tudo no o meu favorito favorito é o pixabay pixabay é o famosinho site de imagem ele é muito famoso e tem muitas imagens mesmo por exemplo aqui tá futebol na pesquisa eu vou aqui tá imagens eu posso mudar para gráficos vídeos né outras opções eu vou colocar futebol vou buscar uma imagem de futebol aqui tá e aí aqui já tem bolas que já tem jogador linha de campo vou encontrar várias imagens de futebol tá eu vou encontrar aqui por exemplo é a opção de pular a página a orientação para mudar aqui a categoria você pode escolher aqui ó aqui é escolhe um formato padrão que você quiser colocar aqui e aqui você muda a cor e o legal é a mesma coisa do outro você clica na imagem por exemplo tem que ver que aqui é propaganda tá vendo não é do site do pixel você tem que clicar no site deles para poder conseguir a imagem então aqui eu tenho a imagem a bola eu tô no site deles o pixel e aqui eu tenho licença grátis para uso comercial atribuição não requerida então você só atribui se você quiser gostou da imagem você você clica aqui ó download grátis e escolhe aqui qual o tamanho que você quer né da imagem vou colocar aqui pequenininha eu vou fazer o download dela vou colocar aqui para salvar aqui na minha área de trabalho e depois é só pegar a imagem e usar aí aqui o crédito não é obrigatório mas a vinculação é muito apreciado e tal e tal e tal aí agora o último site tá o último site em que eu falei para você que é um diferencial diferencial último site que é o site mix kit esse daqui a mix kit que ele é uma versão gratuita do site da evato que é invato que é um site que eu uso muito tá eu tenho empato tem assinatura deles estou usando aí as músicas fotos deles tá mas eles têm a pensar a versão gratuita deles e tem muita imagem também olha só quantas imagens bonitas só que aqui tem um detalhe para efeitos sonoros músicas você deve olhar primeiro atribuição lá na hora de você olhar se tem liberdade para usar na na forma comercial tá então por exemplo gostei de uma imagem vou clicar sobre ela e aqui eu cliquei sobre a propaganda da evato tá tem que tomar cuidado da mesma coisa do outro vou clicar aqui não vou pesquisar uma imagem aqui azul bom aqui já tem algumas imagens então de azul eu clico sobre ela tá aqui é um vídeo né um vídeo animado aí aqui você vai olhar direitinho baixa esse vídeo de arquivo gratuito para uso comercial ou pessoal sobre a licença gratuita aí aqui vai ter o nome do site tá sempre olha aqui antes de baixar para ver se ele tem ou não direito de usar em YouTube monetizado o YouTube que vai monetizar tá e ganha dinheiro com divulgação vou mudar aqui por exemplo de vídeos para fotos a bola cara esse site é muito bom bom bola não tem só que tem que pesquisar em inglês né porque aqui garotos né vou ver um monte de garotos aqui você seleciona qual é a imagem que você quer tá vê as licenças analisa tudo se você quiser traduzir a página você traduz tá e baixa a imagem vou escolher aqui um aqui mas que mesmo clica em download aí agora ele vai baixar aqui para você poder usar aí no seu projeto esse site aqui é maravilhoso cara claro como eu disse músicas do YouTube você tem que olhar lá tá para botar música no YouTube para ver se tem direitos autorais se é livre para usar ou não tá aqui é gratuito mas nem todas pode usar no YouTube tá tiver ali ó não permitido para uso comercial você não pode usar mais não pode monetizar com ele é legal né olha o tanto de imagem bonita é muito bacana esse site ó eu vou procurar aqui um outro tema eu vou ver aqui alguns carros alguns algumas imagens diferentes que você pode usar tá computadores você já viu alguns computadores computador ali ó é computer computer e ai que massa muitas imagens muitas imagens interessantes cara isso aqui vai dar uma vida aí para o seu projeto de trabalho bom espero que tenham gostado desse vídeo dessas dicas qualquer dúvida deixe nos comentários tá espero que tenham gostado valeu e até a próxima mais